A massa salarial continua crescendo, portanto, nós temos condições de atuar no sentido de uma aceleração da economia. Portanto, é claro que eu não posso garantir que não haja nenhum cataclisma na economia mundial, mas acho que estão afastados problemas maiores, ou seja, não vai quebrar ninguém, não vai ter defô, aparentemente, na economia internacional, o que vai ter é uma desaceleração que nós conseguiremos administrar. João Vila Verde, Valor Econômico. Bom dia, ministro. O carryover de 2010 para 2011 foi muito importante, pelo aquele PIB muito forte de 2010, e isso acabou auxiliando esse resultado do ano passado. Mesmo em aceleração do quarto trimestre do ano passado, já não é a mesma história para esse ano, quer dizer, esse ano vai ter que andar com as próprias pernas, por assim dizer. Do lado da política fiscal, me parece que há espaço para estimular os investimentos. Agora, no lado de receita, por exemplo, para mais estímulos à indústria, como o senhor disse agora, eu queria entender se há espaço para isso, quer dizer, para novas reduções de IPI, já que a própria receita já disse. Estimular muito e depois ter um problema de arrecadação, eventualmente. Tem espaço para isso? Dá para estimular mais? Olha, sempre é possível fazer estímulos e eles podem ser fiscais, podem ser monetários, então não há um único tipo de estímulo. Eu estou dizendo que nós temos mais condições de dar estímulos este ano e a determinação de fazê-lo, porque o ano passado, por causa do cenário inflacionário, etc., nós ficamos, digamos, mais contidos. Começamos a dar estímulos no Brasil maior, que aí já foi no final do primeiro semestre, se não me engano, no início, foi no início do segundo semestre. Quando aí nós percebemos que a crise internacional ia recrudescer, então nós tomamos essas medidas. Então, eu acho, estou tranquilo que com os instrumentos que nós temos, os recursos fiscais serão suficientes para fazer o que nós temos que fazer este ano. Bom dia, ministro. Há alguns agentes do mercado têm comentado que a economia pode não suportar, segundo eles, medidas, assim, elásticas. Quer dizer, o governo, no primeiro semestre, prevê que é possível que caia um pouco o crescimento e suba depois, então a tendência é de juros baixos, mas eles creem que depois toda essa medida, todas essas medidas que foram tomadas podem ser perdidas, porque a economia pode não suportar, a inflação pode crescer, pode aumentar e todo esse crescimento pode ser invertido. Quer dizer, o que o senhor acha dessa avaliação? O senhor acha que isso pode acontecer, que o governo está preparado para enfrentar isso? Olha, eu acho que a trajetória está mais ou menos definida da economia nesse primeiro e segundo semestre. Nós vamos acelerar mais gradualmente no primeiro semestre e acelerar mais no segundo semestre de 2012, quando todas as medidas tomadas estarão surtindo efeito. Em termos de inflação, nós estamos tranquilos, porque a inflação está para baixo e se se confirmar essa desaceleração da economia internacional e também desaceleração da China, nós poderemos ter uma redução de preços de commodities. Então, o risco hoje não é tanto de inflação, mas é de deflação de preços de commodities. Então, eu diria que, do ponto de vista inflacionário, não há maiores desafios a serem enfrentados. A inflação está sob controle e pode tender a cair mais no âmbito internacional. É claro, existe o preço do petróleo no âmbito internacional, que nos afeta sim, mas nos afeta menos do que outros países, porque nós temos uma certa autossuficiência de petróleo. Portanto, eu acho que a trajetória está mais ou menos definida. Nós vamos ganhando impulso na economia gradualmente no primeiro semestre e chegaremos no final do ano com uma economia em um ritmo bastante favorável de crescimento. A senhora está na Pernandes, Agência Estado. Bom dia, ministro. Eu só falo que eu tenho um movimento para ajudar a cultura brasileira e manter o real, desvalorizando o real. O senhor ainda tem uma missão para fazer esse movimento? Ou o senhor está realmente contando com os juros mais baixos ajudarem a diminuir o diferencial, diminuir a arbitragem que ainda permanece na economia brasileira? E também queria perguntar para o senhor se o Banco Central, reduzindo mais os juros agora na reunião de amanhã, se o senhor realmente vê necessidade ou não de se fazer mudanças na forma de remuneração da caderneta de poupança, já que muitos economistas do mercado, principalmente a indústria de fundos de investimento, tem alertado para o problema que vai ser de rentabilidade e de concorrência entre os dois investimentos. De fato, o câmbio é uma variável importante para permitir uma recuperação da indústria. E nós temos todos os instrumentos necessários para garantir que o real não vai se valorizar. Nós temos um arsenal de medidas, podemos tomar outras medidas, medidas cambiais não são anunciadas antes, você sabe muito bem disso, mas nós temos várias medidas. Nós vamos viver uma intensificação da guerra cambial, porque hoje, tanto os Estados Unidos, quanto os países europeus, quanto o Japão, todo mundo está praticando política de expansão monetária. E esse excesso de crédito acaba desvalorizando essas moedas, não só desvalorizando e, portanto, causando uma desvantagem no âmbito comercial, mas também gerando excesso de recursos, excesso de capitais que poderão criar bolhas em países emergentes desprevenidos. Eu falei desprevenidos porque o Brasil é um país prevenido. Nós não permitiremos que haja um grande ingresso de capitais, esses que vêm em busca de especulação, em busca de arbitragem, que vêm com um juro baixo dos seus países de origem, porque hoje nos Estados Unidos o juro é 1%, 1,5%, no Japão é menos do que isso, você tem 1,5% lá e vem aplicar aqui para ganhar 9,5%, 10%, 11% nas operações aqui. Então, nós vamos coibir essas operações, nós vamos enfrentar esse excesso de liquidez e nós vamos manter o real desvalorizado com um arsenal de medidas que nós temos pela frente. Portanto, imagina, primeiro que o arsenal é infinito, porque vocês conhecem algumas medidas, mas eu sempre posso criar outras medidas. Deixa eu responder, nós temos várias medidas, tanto no âmbito do mercado futuro de derivativos, quanto no âmbito do mercado à vista, esporte, nós temos atuado nesses mercados e podemos aumentar a nossa atuação em larga escala. Então, não há nenhum risco de o real se valorizar prejudicando as exportações brasileiras e os manufaturados brasileiros. Esse é um dos campos de atuação mais importantes do governo, que é justamente esse que pode impedir que a indústria, mais uma vez, seja prejudicada. Então, nós vamos manter um real menos valorizado ou mais desvalorizado, que é o que interessa para a economia brasileira. Quanto... Não há... Bom, em relação à questão de... A política monetária vai na direção certa, o que o Copom vai fazer eu não sei, nem quero saber. Não quero saber, vamos saber pelos jornais, na quarta-feira à noite, quando sair o resultado. Mas a caderneta tem que fazer, não terá a junhada, o que é que vai fazer na caderneta? Em relação à caderneta, não há necessidade de mexer na caderneta. Nesse momento, as aplicações fora da caderneta continuam tendo um rendimento maior, e, portanto, não vejo nenhum processo migratório para a caderneta e tem um espaço grande ainda para que, até que isso aconteça. Então, acho que se o... É que eu não vou falar de redução de julho. Hoje eu não vou falar de redução de julho. A senhora é a senhora Antônio, da Unicatia Maltes. Querido, bom dia. Bom dia. Qual foi a ação da presidente Dilma, no início de 2017? Ela pediu ao senhor para reforçar medidas para este ano. E, no lado da indústria, o setor industrial comenta que eles ainda estão sem o sinal para o qual vai ser o poder de fogo do BNDES. No ano passado, o senhor transferiu 55 bilhões. Esse ano vai ser menos de 55 bilhões. Quando o senhor anuncia isso? É nos próximos dias? Olha, nós sempre nos preocupamos com o ritmo da economia. Então, não é de agora. Nós já esperávamos um resultado em torno de 3%. Se o IBGE não tivesse feito uma revisão do primeiro, segundo e terceiro trimestre para baixo do crescimento dos três primeiros trimestres, a gente tinha acertado, tinha dado lá os 3%. Tirou 0,1% do primeiro trimestre, 0,1% do segundo e 0,1%. Do terceiro trimestre. Eram os três que faltavam para dar os 3%. Mas estatísticas são assim. Você vai aperfeiçoando e nós temos esse resultado. A gente observa isso, não é agora. Quer dizer, o ano passado nós já estávamos observando como deveria ser a atuação do governo na economia este ano. E já, como eu disse, começamos com o Brasil maior desde o segundo semestre do ano passado. A política de redução de juros começou em agosto também. Portanto, você tem que atuar na economia com bastante antecedência para obter os resultados mais adiante. Então, nós estaremos em 2012 colhendo os resultados dessa atuação que já começou e que vai continuar. Portanto, não tenho dúvida quanto aos resultados que isso vai ter. Não sei se... A presidente Dilma acompanha, toda semana nós conversamos sobre a economia, sobre todos os aspectos, todos os problemas, todas as iniciativas. Portanto, é um acompanhamento permanente, uma das preocupações permanentes da presidenta. E ela está vendo qual será o resultado para 2012, 2013. Não, hoje eu não falei com ela. E sobre o BNDES, o BNDES esse ano deverá liberar mais de 140 bilhões de reais. O orçamento deles gira em torno de 145, 150 bilhões. Portanto, o BNDES estará, mesmo recebendo menos recursos do Tesouro, ele possui uma carteira própria, os empréstimos que ele fez no passado, quando as empresas devolvem, passa a ser caixa dele. E, portanto, ele terá uma das maiores carteiras de investimento que já temos notícia. Mais de 140 bilhões para emprestar só em 2012, principalmente para investimento. não tem uma definição de quanto o Tesouro vai passar. Mesmo porque, por enquanto, eles não precisam de nenhum repasse. Eles têm o recurso para liberar o necessário para os primeiros meses do ano. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti